Todos nós temos um problema, temos uma pequena dor para poder apagar dos nossos corações o império, a agressão, o espírito espartano. E então, pela benção de Deus, não bastante estarmos num país de amor, num país de ordem como nós temos, estamos com uma doutrina em nossas mãos. Todo mal que nós fizemos, Deus colocou em nossas mãos a cura. Vamos curar toda a revolta daqueles espíritos, daqueles que hoje já são elitrios, arraigados no ódio, pelas grandes dores que nós causamos. Hoje nós temos um império religioso. Somos espiritistas. Temos em nossas mãos a doutrina do amanhecer. Uma doutrina que você, em todo instante da sua vida, tem um lindo cabedal nas mãos para ajudar os outros. Jesus, estamos aqui, estão aqui vocês todos, se preparando para este império religioso, para ajudar aos nossos irmãos. Jesus olhando para nós, nos vendo, vendo os nossos cuidados, vendo essa preparação com o Espírito da Verdade, para quê? Para quê? Para ajudar os nossos irmãos. O nosso desejo é ser um grande doutrinador e levantar um irmão que está decaído. O nosso desejo é receber uma entidade maravilhosa que possa manipular uma força e levantar um irmão em uma cadeira de rosas. Levantar uma irmãzinha que está sobre a lama, um pai de família que está com uma enfermidade, que está ali agarrado, sofrendo com aqueles elítrios, não deixando ganhar o pão com a sua grande família às vezes. nós estamos aqui. Aqui nos preparamos para sermos verdadeiros cientistas, espiritistas, para levantar os males alheios. Então, meus filhos, não existe mal em nossos corações. Temos toda a evolução e agora estamos esperando nas grandezas de Deus. no poder de Pai Ceta Branca ao lado de Jesus para nos fazer mais força, mais amor, mais esclarecimento. Pai Ceta Branca, enquanto nós nos preparamos para tirar dos nossos corações o Espírito Espartano. Ele está também colocando o amor, retirando os nossos elítrios, todo aquele que se diz nossos inimigos. Pai Ceta Branca está trazendo para aqui, para a sua frente, aquele que lhe defamou, aquele que lhe maltratou. Em vez de uma disputa em uma tragédia dolorosa, você lhe dá cura, lhe dá paz. É esse o nosso caminho, meus filhos. Essa missão maravilhosa que é ser o tempo do amanhecer, essa oportunidade que Ele está nos dando. Existem muitas falas por aí. Em mim, Tia Neiva, não é nada. Aquele médio não é nada. Mais bem. Mais bem. Muitos casos estão se dando. Casais se separam. Transformações. mas isso nada tem, meus filhos, a ver com esta doutrina. Porque se as coisas ruins morrem aqui e se leveste de amor, que virá palavras, palavras que se perdem, palavras boas que vão lindas sonoras aos encantados e as palavras mas as palavras tristes que se perdem na escuridão, dos mundos de sombras e nós outros. 18 anos passados eu falava, desde que comecei a falar, graças a Deus sempre tive um grupo e esse grupo está aumentando. O meu amor também está aumentando. tudo é evolução. É tão bacana a minha vida fora da matéria. Eu quero levar vocês a vida fora da matéria. Mesmo que vocês não tenham faculdades mediúnicas de sair do corpo como eu saio conscientemente caminho eu quero trazer a você a imagem viva a imagem que Jesus prepara que eu lhe transmiti. Prepara porque eu entreguei meus olhos para ele arrancar. O dia que eu disser alguma coisa a vocês que não seja verdadeira Jesus arranque meus olhos. O dia que eu não servir que eu não for verdadeira o dia que eu tiver uma vibração pesada para alguém o dia que eu desejar desejar mal o dia que eu desejar o dia pelo menos que eu não amar uma pessoa que esteja à minha frente. Jesus arranque meus olhos Deus, porque é maravilhoso o que vocês têm para receberem. A vida é fora da matéria, é tão simples é tão simples que muitos de vocês aqui sem se transportarem fecham os olhos e já fazem grandes trabalhos e ainda não receberam todas as lições. Não receberam todas as lições porque eu tenho pressa e eu não tenho tempo. Eu não posso ficar ensinando ao mestre, eu só poderia ensinar todos os mestres de uma vez, porque tem outras pessoas precisando de uma palavra de esclarecimento e somente a verdade esclarece o homem.